No dia de hoje quem ficar mais tempo dentro do box vence É sério isso? É sério Mas não será tão simples assim Cada participante vai ficar em um box de um banheiro diferente E a cada hora o box fica mais cheio Mais cheio de que? Eu também não sei Mas dentro desse copo a produção colocou várias coisas pra gente encher Tá, o meu box vai ter bolinha colorida No meu vai ter simplesmente isopor Tá, e no meu eu acho que eu vou ter que encher de balão Esse aqui vai ser o box que eu vou passar as próximas 24 horas se eu conseguir E evidentemente é bem espaçoso Eu só não sei como é que vai ser quando esse aqui estiver completamente cheio de isopor Mano, então esse daqui é o meu box Olha só o tamanho disso aqui Vai ter que ter muito balão pra encher isso E olha só, a única coisa que eu tô com medo é que tem um negócio ali em cima Tipo uma saída E se encher muito de balão talvez eu consiga escapar lá por cima Eu que tudo indica, acho que o meu box é maior que o dos meninos Inclusive, o meu tem um janelão Se ficar muito quente porque o box vai ficar fechado Eu acho que vai dar certo pra mim Vai funcionar, vai melhorar bastante Pode colocar o que vocês quiserem aqui dentro E pra começar eu já vou encher um pouquinho o box dos meninos Vamos entrar no banheiro do Enaldinho Porque eu vou começar a jogar coisas no seu box Mas já? Primeiro um balde Lá vai Caramba Mas tem mais um? Claro que tem Calma aí Não é que foge aqui não Agora sim Tá do jeitinho que eu quero Mas não há tempão que eu tô aqui e até agora nada Cheguei nessa felicidade Que isso Larissa? Se você quiser abaixar pra não tomar balançada na cabeça Moça Calma Tanto de balão Isso é só o começo Calma Tem muito mais de onde vem isso aqui Fernandinho Eu cheguei E vai começar a chuva Pera aí que eu vou trazer mais Agora eu já não tô mais no tédio Já não estou mais no tédio E lavei mais Quero vai fazer um baixadinho com esse cara Ih menino Caralho O homem quer pão de bola mesmo Ó Ó E café da manhã Eu vou dar pra eles empada com achocolatado Renaldinho Cheguei com comida Caramba Você não decepciona mesmo hein É pra ser um desafio divertido Caraca Eu só vou tomar muito nada pra comer Porque eu não quero sujar o meu box Hum Pés empada Tá até bem gostosa Olha Olha só quem chegou Tudo bem por aí? Larissa Tá tudo bem Eu tô confortável aqui Ó Você vai ter que dar uma levantadinha É só eu abrir aqui ó Luiz Não Os balões vão sair e você vai perder Eu tô morrendo de fome Eu vi que tem até um chocolatizinho aqui Vou tomar uma Com muita fome Porque tudo aqui vai me cair muito bem Pelo menos fome Eu não vou passar esse desafio Eu trouxe a comida de todo mundo Agora é a sua Comida? Pega aqui em cima Agora Deixa eu ver que que é isso aqui Que gostosura é essa? Não Rapaziada Eu vou deixar você comer à vontade Fica aí Valeu Beijo Até mais tarde Até mais Tá muito bom Eu tenho uma grande chance de vencer Porque eu tô no maior boxe Tô alimentado E tenho uma distração enorme Até então esse desafio tá bem fácil Já tem uma hora que eles estão aqui depois que eu entreguei a comida Hora de encher mais Mais Opa O Ronaldinho tá dormindo Vamos jogar assim mesmo Ai 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 Queto Ei Ei Olha só o tanto de isopor que tem agora Com essa quantidade de isopor Se eu quiser eu consigo até me esconder totalmente mano Se liga Mas é muito quente Opa Cheguei Hora de encher mais um pouquinho isso aí Tô vendo que você tá se divertindo Não pode não atrapalha Larissa 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 Eu tava fazendo um desafio aqui de não deixar o balão cair O desafio é quem aguenta ficar mais tempo no boxeiro Caramba Quanto balão Parece que na próxima leve eu já vou ficar completamente encoberto se eu ficar deitado Ai Fernando O seu é o mais pesado Não Pera aí Não vai ser estúdio uma vez Ai Pera Pera Larissa Colocou muito já Tem muita Não Já tá indo todo E tem duas aqui ainda que ficou pra fora Já não preciso Tom Ai Deixa eu ir lá fora Já tem algum tempo desde que a Larissa colocou essa nova remessa de isopor aqui no meu boxe Tá muito calor Ficar mergulhado nesse mar de isopor é muito quente Eu até pensei em ligar o chuveiro pra dar uma refrescada Mas aí depois isso vai virar uma parada meio nojenta Então eu vou continuar de boa esperando o tempo passar Mano agora que a Larissa jogou esse tanto de balão aqui Parece que tá até um pouco mais divertido Olha isso Quanto mais bolinha pra mim melhor Agora sim eu tô extremamente confortável Se eu quiser até dar um cochilinho Tô tranquilo Já se passou mais uma hora E agora eu vou jogar metade desse saco de isopor no Renaldinho Renaldão É grande hein Mas não é tudo pra você não Fica tranquilo que agora vai ser só metade Mas é muito Metade é muito também Ei Ei Uhuuu Eu vou ser ficado em pé Gente do céu Não Não Já tá muito cheio meu box Pra você ter uma noção Eu vou ficar em pé Já tá quase cobrindo as minhas pernas E anota o que eu tô falando Eu não vou desistir tá? Eu não vou desistir Vamos encher o do Luiz também Olha só que chato essa Larissa Não para de jogar balão Eu trouxe até um balão diferente Nossa que isso Larissa Mano olha esses balões aqui Olha o tanto de balão Agora parece que a Larissa tá jogando balões esse de salsicha E olha só mano se eu ficar de cabeça pra baixo assim ó Com meu cabelo azul Eu fico até camuflado né Senhor Fernando vai Eu não tô nem aí Bora jogar a bolinha que você quiser Tô aqui confortável É? Então lá vai Quero nem saber Agora sim começa a ter muita bolinha pra ficar deitado Eu acho que ficar sentado talvez não vai ser das melhores opções Se bem que ainda tá bem confortável Depois de algum tempo eu resolvi lançar um desafio Quem desenhar o melhor monstro ganha um super prêmio Renaldinho desenha um monstro aí Ah e tem canetinha também Luiz quem fizer o melhor monstro ganha um prêmio Qual que é o prêmio? Só quem ganhar vai saber Fernando Fernandes Que que é isso? Faça o melhor monstro que conseguir Eu vou começar desenhando o monstro com lápis E depois eu faço ele a canetinha Nossa mano que trampo que vai ser Vou começar já fazendo a cabeça Sai daqui Acabei de fazer esboço do meu desenho E olha só Eu tô fazendo um monstro aquático Vou agora passar a canetinha e colorir ele todo Desenhar aqui parece quase impossível Mas eu vou desenhar aquele monstro lá Que apareceu no canal do Renaldinho O Green Maze Bom e pra isso eu vou pegar essa canetinha E essa roxa aqui também E a minha ideia de monstro é fazer o Renaldinho o monstro É isso mesmo É galera eu tô fazendo aqui o meu desenho Na minha mesa e na minha cadeira improvisada E eu preciso mostrar pra vocês os detalhes De como tá ficando o meu desenho Como vocês podem ver literalmente eu peguei a base do boneco do Renaldinho Pra poder desenhar ele Só que o mais legal foi aqui na parte do olho Eu fiz um Renaldinho monstro boneco Com apenas um olho e uma boca Na onde eu vou colocar assim ó Vários dentões assim ó Tá ficando muito bom Desenhar com esses opores entrando não é muito fácil Mas esse foi o resultado do meu desenho E se vocês quiserem que eu faça algum dia Algum brinquedo dos monstros que eu tenho desenhado Deixa aqui nos comentários Porque ia ser muito doido se tivesse um monstro desse aqui em brinquedo É mano e agora eu acabei de terminar de colorir o meu Green Maze E olha só como ele ficou Eu confesso que não é o desenho mais bonito que eu já fiz Mas tendo em vista todas as dificuldades Ele ficou bastante assustador Eu tô achando que esse Enal monstro tá ficando bem rato Desenho do Enal monstro finalizado Esse foi o Green Maze do Luiz Esse foi o monstrinho aquático do Enaldinho E esse é o Enal monstro do Fernandinho Não preciso nem dizer que os três desenharam muito bem Eu tô entre mesmo o desenho do Enaldinho e o desenho do Fernando Mas eu acho que o mais original de todos Foi o monstro aquático do Enaldinho Como prêmio Enaldinho toma Pra você brincar ai dentro Ganhei Você ganhou Seu desenho foi melhor Mano olha só velho É um homem aranhazinho não ninja dessa vez E ele desce sozinho Se liga Olha Vou tentar colocar ele mais no alto ainda Olha a altura que eu coloquei ele mano Caraca mano Que viagem mano Olha lá Olha lá ele Olha lá Infelizmente eu fiquei sabendo do resultado e eu perdi O Enaldinho ganhou mas o próximo desafio eu vou ganhar Vamos brincar de encher o do Enaldinho primeiro Eu já entendi É tudo? Agora é tudo? Agora é tudo né? Eu achei que era menos Ela vem com o saco inteiro Não A última vez foi só metade Agora eu quero tudo Nossa senhora Ai Será que vai dobrar de tamanho? É Eu acho que a gente perdeu o Enaldinho Boa sorte Tchau Eu não estou conseguindo ver nada daqui de dentro Juro Já encheu a ponto de chegar onde a gente guarda os xampus, os condicionadores Encheu a ponto de estar no nível de onde a gente abre o chuveiro Tá muito lotado isso aqui Que loucura Pelo visto você trouxe mais balão né Larissa Olha você vai me ver muito nesse dia de hoje Já não é suficiente Vamos começar Vou até te ajudar Pode Me ajuda aí que é difícil esse trabalho menino Difícil é ficar aqui esse tempo todo Vou até me apoiar aqui assim Mano Mano Que isso? Eu esbarrei aqui Mano eu não consigo desligar Socorro Produção Isso aqui vai encher de água O que você está fazendo? Eu estava, sei lá, mexendo aqui no boxe E com esse tanto de balão que tem aqui não dá pra ver nada Eu simplesmente me molhei inteiro Você se molhou? Eu molhei Quer saber de uma coisa também? Eu estou fora desse xampinho Eu estou encharcado Na moral, olha o meu tênis, minha perna Já que você saiu Já que você saiu Menos um no jogo É Fernandão Já que todo mundo levou Você também vai levar Foi mal cara A gente geralmente fala já Larissa Um, dois, três Eu não preciso contar, né? Você está vendo que eu vou jogar Você fica esperta aí Hora do almoço Fernandão, almoço para você Toma Dá que eu já estou com fome Ai, cuidado, hein Para não deixar o prato virar aí dentro Senão você não vai conseguir achar sua comida Obrigado, gente Estava com fome, tá? Vou deixar você comer Valeu Quem me conhece sabe que eu gosto muito de Netflix Então Hum Eu gostei dessa comida Fernandão Almoço para você Eu achei que você ia trazer mais bolinha Pega aqui por cima O que é de rangão? Usa bolinha de mesa Nossa Caramba Que pratão chique esse aqui, hein? Eu posso colocar aqui, ó E simplesmente, ó Agora vocês me dão licença Porque Hum Eu vou devorar isso aqui Eu estou começando a ficar com muita sede Estou realmente começando a pensar em abrir esse negócio Porque eu estou morrendo de calor e sede Chegou o seu momento Mais? Dessa vez só metadinha Que isso, Lário? Pera aí, velho Pera aí, ei Metadinha, cara Ei, baixei um box topper Ei, reclamar Pera aí, pera aí, pera aí Ei, ei, ei Deselegante, hein Deselegante isso A próxima vez eu volto para jogar um inteiro Então para de reclamar Eu vou lembrar disso, tá? Eu vou lembrar disso Fernandão Pra sua felicidade Eu vou jogar só metadinha Que eu já joguei metade lá no Reinaldo Então Ai Pra você, pra ficar justo Vai ser metade em você também Ih, ela é pequenininha Ela não consegue Ela não consegue Ela não consegue Me ajuda, produção Tá bom, já foi metade Por mais que o desafio tenha ficado muito legal Tem ficado muito animador Também tá ficando cansativo Mas enfim, né? Não Não Não, não, não Eu falei que eu ia voltar com um inteiro Não falei para a sua conta Ah, Larissa Mais um é muita coisa Nossa, mano Vai me cuidar Nossa, meu Deus do céu Ahhhh Eu não tô conseguindo mais te ver Boa sorte aí E se quiser desistir também Me grita Pra você ter uma noção Olha a altura Dos isopores Já estão quase chegando aqui, ó Nas amassanetinhas de cima Pra você ter uma ideia, mano Olha a altura que eu tô Eu acho que eu tive uma ideia Eu vou fazer um desafio pra vocês Eu vou colocar a mão em algum lugar no box E o seu objetivo vai tentar encontrar ela em 3 segundos Se você conseguir Deixa o like Pra eu saber o que você achou Agora Se você tiver achado Deixa o seu like pra eu saber o que você achou Fernandão Você não trouxe a... Ai, meu Deus do céu A metade que eu deixei de jogar Tá chegando agora Calma, cara Calma, cara Aê Boa sorte Eu não vou desistir porque eu quero ser vencedor nesse vídeo Ai, só preciso me ajeitar que vai dar tudo certo Eu aguentei até agora Também não vou desistir agora, né? Eu não tô dando conta mais desse desafio Tá muito calor Eu tô realmente pensando em desistir Se a Larissa colocar, por exemplo, mais um saco de isopor Ela vai encher até transbordar Não sei quanto tempo eu vou conseguir ficar aqui mais Galera Ai, gente Eu preciso de ajuda pra poder desistir também Eu não consigo mais fazer nada Eu não tô aguentando mais ver tanta bolinha colorida na minha frente Eu desisto do desafio Eu ouvi isso mesmo? É, ouviu Isso é uma desistência? Aham É Você tá iluminado Vaza daí Eu tô saindo Espera que eu vou Renaldo, você ganhou Eu sei o Angelo desistiu Ele desistiu Vou tentar abrir esse box agora Calma Calma Que trampo É, galera, vai dar um pouquinho de trabalho limpar todo esse banheiro E esse foi o vídeo Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve no canal Tchau 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 Tchau